Fala aí meus amigos investidores de XRP, Ripple, como vão vocês nessa manhã maravilhosa de segunda-feira? O mercado tá bem complexo, muito difícil de se operar, tá? O preço da XRP tá 53 centavos caindo, ela perdeu posição pra Solana, tá com 28 bilhões de dólares, perdeu volume também, tava na casa de 1 bilhão de dólares, tá aí com 760 mil dólares, o fornecimento circulante é o mesmo, ano passado ela não se destacou como Solana, como Matik e como outras criptomoedas, mesmo assim subiu entre 30 e 40%, nos últimos 200 dias ela subiu 10%, até o top histórico dá 541% para quem comprar e acredita que ela vai voltar nos 3 dólares e 40, tá? Começa a perder posições, passou muito tempo na 5ª posição a XRP e perdeu posição pra Solana em muitos bilhões de dólares, tá? Solana que veio da 9ª posição pra 5ª posição, a dança das cadeiras tá acontecendo aqui, se continuar assim, provavelmente XRP vai perder mais posições pra USDC e STIT e aí vai ficando aí caindo no ranking das criptomoedas, tá pessoal? Porque ela também não desenvolve. O processo da SEC atrapalha muito a XRP, tá? Muito mesmo. Se esse processo não acabar esse ano, eu não sei se ela vai conseguir desbloquear todo o valor que ela precisa pra explodir na alta, tá? Tem muita narrativa, talvez em abril tenha até uma ETF de XRP. Se isso acontecer, muda todo o contexto da XRP porque pode entrar alguns bilhões de dólares na criptomoeda, tá? Por enquanto ela marca uma tendência de baixa, um topo mais baixo do que o topo anterior. Se perder os fundos, pode startar um pivô de baixa, tá? A gente tem topo, fundo, topo, fundo. Se perder o fundo, pode startar um pivô rumo aos 30 centavos. Você vai falar assim, nossa, nunca vai nos 30 centavos. Eu também não acredito que vá nos 30 centavos. Mas se perder essa região de fundo aqui dos 47, vai ficar muito periclitante, tá? Os 30 centavos é no meio a 1.8 de fibo de um pivô de queda de semanal. Esse gráfico aqui que você tá olhando é o gráfico semanal. Então a gente tem aí uma proporcionalidade de queda, tá? Tá feia a coisa pra XRP e aí ela volta pra região de suporte, região de briga, região da última grande queda, tá? Será que a gente vai ter uma oportunidade? A gente só teve explosão de alta por causa do fim do processo. E fim do processo não, né? De uma decisão positiva pra XRP, que foi essa semana aqui. Porém, se a gente perder essa região aqui, perder essa linha verde aqui, pessoal, que é a linha de tendência de alta, e perder os 49 centavos, pode ser que a gente veja uma aceleração da XRP rumo aos 40 centavos. E aí, quem sabe até os 30, tá? Feia a coisa pra XRP, tá? Indicadores começam a virar pra baixo, o MACD cruzou pra baixo, o Stochastic e a RSI viraram pra baixo, o Vortex ainda não cruzou pra baixo, o volume continua naquela estabilidade semanal, e a gente tem a nuvem de Shimoku virando pra baixo novamente. Gente, hum, tá periclitante a XRP, tá? Então, a queda da XRP pode ser muito forte a partir do momento que ela perca essa linha de tendência de alta e perca esse suporte aqui também, esse último fundo dos 49, a gente vai, pode ver a XRP a 40 centavos, tá? Não duvido muito com essa queda do Bitcoin, não. E aí, a gente vai voltar pra onde? Pra abril, se rolar ETF de XRP, ela volta a explodir na alta, se não rolar ETF de XRP, ela fica complexa e fica na dependência da alta do Bitcoin e de todo o mercado cripto, a gente vai ter que esperar pra ver o que vai acontecer nesse mercado maluco. Tá bem crítica a situação de algumas criptomoedas que estão caindo, tem criptomoedas com muito padrão de reversão, tem criptomoedas fortes na reversão já, na queda, então a gente tem que esperar aí os períodos de alta também e quais são os melhores pontos pra comprar, tá? Essa matrix vendedora aqui do diário me incomoda muito. MACD cruzado pra baixo, estocástico, RSI, Vortex, todo mundo virado pra baixo no diário. Nuvem de shimoku virada pra baixo na posição vendedora negativa, a gente tem aí as possibilidades de queda são maiores do que a de alta, então muito cuidado que o bicho vai pegar no mercado. Eu sou o Romário Criptomoedas, se você gosta do meu conteúdo, aproveita, deixa o like e torne-se inscrito aqui do canal. Lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra e de venda. Aquele abraço pra vocês, até a próxima e fui.